Oi, eu sou Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é Brightburn, Filho das Trevas. Quando uma nave alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar a criança que estava dentro da nave como se fosse filho deles. E à medida que esse menino cresce, ele começa a desenvolver alguns poderes, só que ao invés dele usar esses poderes para o bem da humanidade e se tornar um herói, ele passa a terrorizar a cidade que mora. Com um orçamento de 7 milhões de dólares, esse novo terror da Sony Pictures tem direção de David Jarovski, que tem em sua filmografia o terror de ficção científica A Comeia. Já o roteiro ficou a cargo de Brian e Mark Gunn, que também escreveram os roteiros das sequências de viagem ao centro da Terra. Mas o nome mais importante atrelado a esse projeto é o de James Gunn, responsável pela produção do filme. Ele é o cineasta que dirigiu Os Dois Guardiões da Galáxia, vai dirigir o terceiro e também vai ser responsável pela sequência de Esquadrão Suicida. Levando em conta que Os Dois Guardiões da Galáxia foram super bem de bilheteria e também bem recebidos pela crítica, Nem precisa dizer que o James Gunn está super familiarizado com história em quadrinho e filmes de super-heróis. Como uma espécie de versão macabra do super-homem, o filme narra os eventos do que poderia ter acontecido se o bebê que caiu do céu crescesse utilizando seus poderes para o mal. O que um menino de 12 anos faria se descobrisse que era indestrutível e tivesse uma força tão grande capaz de destruir qualquer pessoa que se opusesse a ele. Apesar de ter alguns ganchos bem interessantes e um roteiro bem ágil, Brightburn não tenta ir além do convencional ou apresentar algo de realmente novo para o gênero. Já que tirando o fator super-herói da história, não há nada que o difere de outros filmes de crianças assustadoras com cenários apocalípticos. Nada que torne Brightburn tão marcante. Como eu disse, o roteiro é bem ágil, tudo acontece de forma muito rápida. A gente não acompanha como era a situação daquela família antes do Brandon cair na terra. A gente só sabe por alguns livros que tem na prateleira do quarto do casal que eles estão tentando ter filho, que eles têm problema com fertilidade. Mas nada dessa questão é muito aprofundada ou discutida entre o casal. Fora também que a gente não acompanha muito como era o dia-a-dia do Brandon com a família antes das coisas começarem a realmente dar errado. Algo que me incomodou também um pouco em Maligno, que estava em cartaz nos cinemas até um tempo atrás e também é focado em uma criança que começa a apresentar um comportamento assustador. Tanto que em Brightburn tem diversas situações onde os pais do Brandon presenciam eventos estranhos com ele, como quando o pai vê ele mordendo um garfo e tirando o garfo da boca todo torto, como se ele tivesse mastigado, e esse evento não tem peso nenhum para a trama, já que na cena seguinte ele é praticamente esquecido. Outra coisa que me incomodou um pouco é que o Brandon não é um personagem carismático. A ira do personagem constantemente se mistura com a atitude mimada de uma criança. Nem a questão do bullying na escola é tão bem trabalhada assim para que funcione como motivação para as atitudes do Brandon, já que isso parece que nem atinge ele. E até mesmo quando um grande ato de agressividade dele se torna público, a mãe dele praticamente finge que nada está acontecendo. Mas se o roteiro do filme não é o ponto forte dele, o mesmo não pode se dizer das cenas de ação e terror. Algumas cenas são bem violentas e chocam por seu realismo. Tem três cenas em específico que são bem perturbadoras, envolvendo um olho, uma mão e uma mandíbula. E além dos efeitos especiais e da maquiagem que dão conta do recado, vale também destacar o figurino do Brandon quando ele encarna o anti-herói. A máscara e a capa colaboram bastante para criar um clima de terror eficiente. E vale conferir as cenas que rolam durante os créditos, mostrando de forma bem interessante as consequências do desfecho do filme. Concluindo, Brightburn funciona como diversão passageira. É um filme que tem alguns momentos pontuais, bem violentos, né? Que gerou algumas cenas marcantes, mas deixa a desejar como um filme de horror memorável. Para mim, o grande destaque e surpresa mesmo foram as cenas mais violentas. Mas isso foi o que eu achei de Brightburn. Você pretende assistir o filme nos cinemas? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. E se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filme de terror. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho